TV Jornal Meio Dia e Tomando Barra são sucesso de fidelidade de público. O TV Jornal Meio Dia e Tomando Barra, programas da TV Jornal, afiliada do SBT Pernambuco, é sucesso graças ao telespectador fiel. Sob o comando da apresentadora jornalista Anne Barreto, o TV Jornal Meio Dia tem o compromisso de oferecer jornalismo sério, útil e qualidade, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece na região. A audiência e a confiança do público inspira toda a equipe a continuar dedicado, sempre entregando o melhor conteúdo. E com a apresentação de Flávio Barra, Juliana Fox e Carlos Santos, o programa é o favorito da galera, você se mantém bem informado, dá boas risadas e ainda curte as melhores músicas do boteco mais famoso do país. O Turma do Barra anima as tardes e tudo, isso é possível graças ao telespectador, que está sempre conectado e acompanhando a atração. Segunda a sexta, logo após o TV Jornal Meio Dia, e o TV Jornal Meio Dia vai ao ar, logo após o Sabor da Gente com Amanda Neves. Vai lá que o TV Jornal Meio Dia é muito bom, e o Flávio Barra, o programa de Flávio Barra também é muito bom, muito variado a informação, a notícia, eu vou na medida certa, as informações são da TV Jornal. Parabéns aí a todo mundo, Flávio Barra, Carlos Santos, a Jurema e a Anny Barreto. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. para você ler e ver, curtir, comentar, opinar, inscrever, seguir, compartilhar, deixar o gostei, arroba, fala mais online.